Os pais de Alexandre e Nardone chegaram cedo ao presídio doutor José Augusto César Salgado, o P2 de Tremembé. Na camisa usada por eles, a foto da família e um pedido de justiça. Apesar da insistência, o casal não quis falar com a imprensa, tanto na chegada quanto na saída da visita. Ele está confiante para esse dia de amanhã? Nós vamos machucar o pessoal aí. Dá licença por favor. Na penitenciária feminina, no centro da cidade, onde está Ana Carolina Jatobá, o movimento foi tranquilo durante todo o dia. Os dois estão presos desde 2008, acusados do assassinato da menina Isabela Nardone, na época com 5 anos. Ela foi jogada do sexto andar de um prédio da Zona Norte de São Paulo, onde morava o pai Alexandre Nardone.